Olá, estamos de volta com mais um vídeo soneto de Shakespeare, soneto 29. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Exausto de lidar no leito, então me agrada buscar repouso aos membros lânguidos de andar. Mas logo para mim começa outra jornada que faz a mente após o corpo trabalhar. Meus pensamentos como peregrinos vão de onde me encontro para ti que estás além. E pálpebras abertas para a escuridão, aquelas trevas fico a olhar que os cegos veem. Mas a vista sem olhos de minha alma prenda com tua imagem minha vista enseguecida. E essa visão, joia suspensa e noite horrenda, faz bela e moça a noite negra e envelhecida. De noite o corpo à noite e a minha mente, assim, não podem repousar graças a ti e a mim. Muito obrigado. Deus abençoe. Bye, bye.